Um comboio de 40 caminhões do Programa Mundial de Alimentos entrou nesta segunda-feira no norte de Gaza, através da passagem fronteiriça de Erez, no sul de Israel. A operação foi confirmada pelo exército israelense pela coordenação de atividades governamentais nos territórios. A ONU, organizações humanitárias e até os Estados Unidos, principal aliado de Israel, afirmaram que a entrada de ajuda humanitária em Gaza é insuficiente e, no mês passado, deram ao país um prazo de 30 dias para melhorar a situação. Ocorre o risco de deixar de receber assistência militar. Este prazo termina amanhã e, mesmo assim, a realidade no terreno é que ainda não há entrada de material suficiente. Em outubro, apenas 990 caminhões com ajuda entraram na faixa de Gaza, o número mais baixo em 2024, segundo a ONU. Washington solicitou um mínimo de 350 caminhões por dia. No sul, o exército garante a segurança apenas nas áreas de carga e descarga, enquanto a viagem da fronteira até os armazéns ocorre entre bombardeios e a presença de grupos armados. Israel argumenta que não há limite para ajuda que pode entrar em Gaza e culpa a ONU e as agências humanitárias por não terem recursos suficientes para distribuir o material. Segundo a ONU, mais de 1,8 milhão de pessoas em Gaza enfrentam fome extrema. A entrada desta ajuda responde às urgentes necessidades alimentares na área, afetada pelo bloqueio e pela crise humanitária.